E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Mais uma vez trazendo aqui pra vocês esse aplicativo que te dá a estratégia certa pra acertar no tigrinho, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês jogando, tá? Vamos lá. Esse aqui é o aplicativo. Muito facinho de usar, se vocês já conhecerem, né? Não sei. Pra quem não conhece, é bem facinho de usar. E a gente vai jogar Fortuny Tag, né? O famoso tigrinho. Aqui embaixo, a gente abre ele. Enquanto carrega aqui, a gente vai gerar o sinal. Olha só. Entre 1 e 32, 4 vezes normal e 4 vezes tubo. Já tá quase ali no horário, nós vamos esperar um pouquinho. A caixinha já tá brilhante, pode ser que nem tem morto tanto, né? Vamos lá. 1 2 3 4 Tubo 4 1 2 3 3 3 3 Olha, ele já soltou. E foi rapidinho. E essa casa também tá muito boa pra pagar, então. Quase todas as vezes que eu tô jogando, tá sendo rápido. 120 reais. Com pouquíssimas jogadas já, né? Então é isso, pessoal. Aplicativo gratuito, mas só funciona nessa casa. Então, é bom fazer uma conta nova, né? E testar. Depois vocês voltem aqui e me contem. Vou deixar o acesso aqui, por aqui. E é isso. Obrigada por assistir. Tchau.